Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, chegue a benção, chegue a alegria do Senhor, que é a força, a alegria do Senhor é a sua força, chegue paz, chegue tudo aquilo que você precisa para ter um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Estamos aqui para falar da palavra, estamos aqui para meditar na palavra de Deus e isso trará fortalecimento, segurança, você vai começar bem o dia e vai ter um dia de vitórias em o nome de Jesus. Muitas vezes você, diante de um ato de fidelidade, isso pode acontecer, você está sendo fiel, você está obedecendo, você está fazendo aquilo que é correto perante Deus e surgem ataques do inimigo. O inimigo se levanta de uma maneira feroz e natural que assim seja, até porque o inimigo não quer ver você na obediência e obviamente vivendo uma vida de bênçãos e de vitórias, então ele vai se levantar. E o que eu faço quando ele se levanta? É isso que eu quero falar com você. Amém? Essas fontes que o inimigo se alimenta na sua vida serão tapadas em o nome de Jesus Cristo e Deus vai trazer vitória para você. Eu estou aqui com uma palavra muito forte, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, e eu quero compartilhar com você essa palavra em nome de Jesus. Olha aqui o que diz o texto sagrado, depois destas coisas e dessa fidelidade, Ezequias foi fiel, ele reparou todo o templo, ele fez tudo aquilo que deveria ser feito, que a lei de Deus mandava, segundo os pensamentos e mandamentos de Deus, ele foi fiel. Amém? Seja meu amado e minha amada fiel. E a Bíblia diz, depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria e entrou em Judá e acampou-se contra cidades fortes e intentou tomá-las para si. Amado e minha amada fiel. Amada, amada, pode acontecer que depois de um ato de fidelidade o inimigo se levante. Senaqueribe veio com tudo, veio com todas as forças e intentou tomá-las para si. Quantas vezes você vê o inimigo tentando destruir o seu casamento, tentando destruir os seus negócios, as suas vendas, enfim, trazendo miséria, fracasso, mas ele só tenta porque ele não pode. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Deus é com você. E existe um princípio, uma palavra que garante proteção total na sua vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Não toca, meu amado. O inimigo tentou tomar a cidade de Ezequias, mas Ezequias era fiel. Ezequias fez tudo conforme Deus havia ordenado. O inimigo tentou tirar a vida de Daniel, mas Daniel era fiel. Muito forte, hein? De arrepiar isso aqui. Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que ele era fiel. Não havia nele nenhum vício e nenhuma culpa. Continue sendo fiel, meu amado, minha amada. Ainda que as circunstâncias se levantem contrárias a você, e é natural que assim seja, o inimigo não vai deixar barato, mas Deus é contigo. Ele pode intentar, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior na sua vida. Amém? Sim, você recebe essa palavra, você pode tomar posse, você pode dar um glória a Deus aí, você vai trabalhar tranquilo, tranquila. Pastores estão tentando tirar o meu emprego, estão tentando tirar, tomar o meu lugar, estão tentando criar alguma situação para de alguma maneira me prejudicar. Ninguém vai tocar em você. O que é de Deus, o maligno não toca. Ezequias foi fiel, o inimigo veio, acampou, entrou na cidade, e diz aqui o versículo 3, e teve conselho, né, o versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaque e Bivinha, e que o seu rosto era de guerra contra ele, o 3. Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia da cidade, e eles o ajudaram. Amém? Amado, amado, existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte. A Bíblia diz que com sábios conselhos se faz a guerra. Por isso a importância de você entrar aqui todos os dias. Amém? Porque todos os dias o Senhor tem um conselho para você. Muitos são os propósitos do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quando você entra aqui nas orações diárias, você entra para ouvir uma palavra, você entra para ouvir um conselho, e Deus me usa aqui. Muitas vezes sem saber o teu caso, sem te conhecer. Não é verdade? Quantas vezes Deus já me usou aqui, que você estava para tomar uma decisão, e na hora da palavra Deus foi lá e confirmou, ou na hora da palavra Deus foi lá e mandou você esperar. Não é assim que acontece? Então Ezequias foi buscar conselho. E quando você entra aqui, meu amado, todos os dias, nas quatro orações, você vem para buscar o conselho. Essa rotina é muito importante. Você que me assiste agora pelo YouTube, e você que me assiste pelo Facebook, pastor, como que eu participo dessa rotina diária de meditação e oração? No canal do YouTube, tá? A oração da manhã é transmitida pelo Facebook, mas a do meio-dia, das 18 horas, que é o pôr do sol, e das 23 horas, elas são transmitidas no YouTube. Então se inscreve aqui no YouTube e participe. São orações diárias. E o mês de abril, nós vamos ter uma alteraçãozinha, mas vai ser bênção. Amém? Vamos dar uma coisinha só na oração do meio-dia, que eu senti de Deus, e vai ser muito forte. Amém? Uma palavrinha só. Vai ser tremendo na sua vida. Abril vai ser o mês dos escolhidos. Amém? Quero todo mundo firme na rotina de meditação e oração. Amém? Porque isso vai produzir crescimento. E aí você vai tomando conselhos. Ezequias tomou conselho. Diz aqui o texto sagrado. Para que tapassem as fontes. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. Meu amado, minha amada. E aqui vai o conselho de Deus para você. Tape todas as fontes. Onde você percebe que o inimigo tem acesso. Onde você percebe que o inimigo está dominando. Onde você percebe que o inimigo pode se alimentar. Às vezes é um pensamento. Às vezes é uma mágoa. Uma tristeza. Um medo. Sabe? É aquilo que tem que ser tapado da sua vida. Você já viu? Vou fazer uma comparação aqui. Mas você já viu quando uma pessoa tem medo de cachorro? Quando ela demonstra que está com medo do cachorro. O cachorro avança nela. Não é assim? Ela percebe ali. Ela dá um medo. Ela tenta querer correr. O cachorro vai lá e avança. Agora quando você se mostra seguro, segura. Você não mostra para o animal que você está com medo. Ele não vai avançar. Amém? Então no mundo espiritual é da mesma maneira. Tape essa fonte. O medo é o oposto da fé. Pastor, mas eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho medo das coisas. Eu tenho medo de encarar. Eu tenho medo de falar a verdade. Eu tenho medo de ir lá e conversar. Tira isso, meu amado e minha amada. Tira isso. Amém? Tira isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Às vezes você tem medo de falar com alguém. De pedir algo. O máximo que você vai ouvir é um não. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa fica com medo e ela não fala o que é para falar. E ela vai carregando aquilo. E aquilo vai... Aquilo vai... Como que eu posso dizer? Vai machucando, né? Aquilo vai ferindo. Aquilo vai... Enfim... Trazendo feridas. Oprimindo por dentro. E ela não consegue falar. Fale. Se você tem que falar com alguém. Se você tem que se consertar com alguém. Se você tem que pedir algo para alguém. Amém? Não tenha medo, não. Se Deus está te dirigindo. Vai lá e fala. Fale as palavras. Aquilo que Deus está colocando na sua boca. Aquele que diz a verdade. Manifesta a justiça de Deus. Olha a justiça aí. Olha a justiça. Amém? O que diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Deus vai fazer justiça na sua vida. Em nome de Jesus. Então, vai lá. Tire esse medo. Tape essa fonte. Escreve aqui embaixo nos comentários. Tapar todas as fontes. Vocês estão entendendo, meus amados? Glória a Deus. E eles taparam todas as fontes. Não é? O versículo 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou outro muro para fora e fortificou o milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então, tape todas as fontes e se fortifique. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Amém? Fortalecem-vos no Senhor e na força do seu poder. E é isso que você está fazendo, que nós estamos fazendo. Essa meditação, essa reflexão. Daqui a pouquinho a gente vai orar junto. Eu me fortaleço aqui também. Isso faz com que eu leia a Bíblia todos os dias, com que eu ore todos os dias. Então, isso é força. Não é? É fortalecimento. Pastor, mas como o Senhor faz todos os dias, quatro horas? Não é fácil. Amém? E para mim não é peso nenhum. Claro que às vezes o pastor está um pouquinho cansado. Às vezes você já me viu aqui, né? O pastor, coitadinho. Não, mas Deus vai... Deus vai renovando as minhas forças. Não é? Eu estou aqui, estou na disposição. Você não vai me ver chegando aqui, pessoal. Não. Eu estou aqui dando o meu máximo no nome de Jesus. E claro, estamos aqui todos os dias. Às vezes, uma vez ou outra, você está um pouquinho cansado. Mas é só dormir que Deus renova as forças. Se tem uma coisa que eu durmo, é bem. Amém? Se tem uma coisa que Deus abençoa, é o meu sono. Olha, eu durmo igual uma pedra. Às vezes a Bruna levanta na madrugada e diz... Nós temos dois coelhinhos aqui em casa. É o Pernalonga e o Angelino. Que antigamente era Angelina. Que quando a gente ganhou o coelhinho, a gente achava que era uma coelha. A gente deu o nome de Angelina. Vai ouvindo isso aí. Ficamos mais ou menos um ano e pouquinho chamando de Angelina. Aí a Bruna levou no veterinário. Estava meio ruimzinho e tal. Aí o veterinário falou... Não, mas isso aqui não é Angelina, não. Isso aqui não é coelha, não. É um coelhinho para mudar isso. A gente acostumou a falar Angelina, mas agora é Angelino. Então nós temos o Pernalonga e o Angelino. E esses dias o Pernalonga, que ele é mais safadinho. O que ele fez? Ele de baixo da cama, ele começou a roer tudo, fazer barulho, rasgar tudo lá. Aí a Bruna falou... Você não ouviu ele fazendo isso aí? Eu falei... Não ouvi nada. A noite toda ali rasgando tudo e quebrando com a patinha dele lá debaixo da cama. E fazendo barulho. Não ouvi nada. Amém? O pastor é, quando descansa, descansa mesmo. Eu acordo aqui renovado, já pronto para pregar, para falar do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então Deus vai renovando as forças. E a palavra de você, de Deus para você, nessa manhã, tape as fontes e renove as suas forças. Vamos ouvir um testemunho do que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Deus tem feito coisas tão grandes, né? Coisas tão lindas. No nome de Jesus, eu quero... Eu quero... Vamos ouvir aqui. Esse testemunho é da Josi, lá da Bahia. Vamos ouvir o que Deus fez na vida dessa família. A paz, Senhor. A paz. Meu nome é Josi Marques. De Pilá, Jaguarari, Bahia. Venho aqui contar o testemunho. Meu menino faz faculdade. E aí tem umas matérias desde o início do primeiro período que ele não conseguia pegar. Porque ele tinha prioridades. E aí ele estava com dificuldades em pegar essas matérias. Quando foi esse mês, eu participei dos propostos. Não é a primeira vez que eu participo desse propósito. Sempre Deus me dá graça. Glória a Deus. E receber a bênção. É imediata. Não demora. Amém. E aí a resposta das matérias era dia 24. Eu fiz o propósito no dia 23. No dia 24 desse mês. Ele disse, mãe, consegui pegar todas as matérias que eu queria. Aleluia. Glória a Deus. Palavra em glória do Senhor Jesus. Que bonito, né? Muito obrigada que Deus continue abençoando o pastor poderosamente. Amém. A sua vida e a sua família. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que bonito, né? Olha só. É o propósito que eu faço dos 23 reais todos os meses, né? Até o dia 23. Olha que tremendo, hein? O dia da resposta era dia 24. Dia 23 ela fez o propósito pelo filho. E Deus abriu porta. Por quê? Porque o presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Tá bom? Todos os meses. E Deus é bom. Tá? Queridos, olha só. Você que é novo, nova aqui no meu canal. É uma honra ter você aqui, sabia? Eu fico muito feliz em saber você que me acompanha há muito tempo, né? Aqui esse povo que eu tenho aqui é o xodó que o pastorel detém, né? Assim, eu amo esse povo de uma maneira muito grande. É uma alegria, é uma honra ter vocês aqui comigo. Participando diariamente das orações. Tem pessoas que me acompanham há três anos, há dois anos, há um ano. Estão crescendo. Você vê o testemunho da Joas. Pastor, eu sempre participo e sempre alcanço graça. E a gente fica muito feliz em ver vocês sendo abençoados. Amém? É um preço que a gente paga aqui diariamente. Mas é um preço que a gente tem visto o resultado na vida das ovelhas. E você que é novo, nova aqui, você está aqui pela primeira vez ou pela segunda, pastor, olha, Deus tem falado comigo. Já se inscreve aqui no canal. Primeiro, é de graça, não paga nada. Segundo, você vai crescer. Você vai conhecer a palavra de Deus. Vai receber fortalecimento. Olha a palavra hoje. Fortalecimento e tapar as brechas. Isso é conhecimento. Você vai aplicar na sua vida. E o terceiro motivo é a cobertura espiritual. Se você me permitir, eu vou ser o seu pastor aqui todos os dias. Eu vou orar por você e com você. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Clica nesse botão. Vai aparecer a figura de um sininho. Clica nesse sino. Notificação marca todas. Pronto. Está debaixo das minhas orações. E onde tem oração, tem resposta. Amém? Glória a Deus. E eu já quero orar com você, meu amado e minha amada. Escreve aqui o seu pedido. Meio dia, o pastoreal de volta. Às 18 horas, a oração do pôr do sol. Vai ser lindo. Vai ser forte. Vai ser demais. E às 23 horas, né? É a oração do Salmo 91. Glória a Deus. Vamos orar, meu povo. Vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que nela há. Estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com as tuas ovelhas, com o teu povo. Clamando, meu Deus, nessa manhã. Pedindo, meu Pai, a tua bênção, a tua unção. Ó Espírito Santo. Vem trazer, meu Pai, a alegria, o socorro. Alguém que está sendo atacado por inimigos. Não temas, meu amado e minha amada. Deus é poderoso para te guardar. Tape todas as brechas. Tape todas as fontes. Amém? E se fortaleça no Senhor, é o que você está fazendo aqui. E na força do poder de Deus. Porque essa luta, que não é contra carne e sangue, ela já está vencida. Porque adiante de você vai o Senhor dos exércitos. Meu Pai, eu declaro a bênção sobre cada uma das tuas ovelhas. Que seja um dia de vitória. Que seja um dia de conquistas. Que seja um dia de realizações, meu Pai. É o que eu lhe peço para a tua glória. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém? Segura a bênção, segura a vitória. Em nome de Jesus. Beba com fé da água, meus amados. Glórias a Deus. Eu vou pedir para todo mundo curtir. Isso aqui ajuda o canal a crescer. Tá bom? Curte. Manda essa oração para sete pessoas. Todo mundo faz isso? O abençoador é abençoado. Manda, copia o link aqui embaixo e manda para sete pessoas. A bênção vai voltar para você com força. E vai voltar multiplicada em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Meio dia eu volto aqui no canal do YouTube. Facebook. Vem todo mundo para o YouTube aqui também participar das orações. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. E até a oração do meio dia.